O maior clamor que há em todo o mundo, espero que nenhum de vocês já tenha ouvido isto, mas se já ouviu, não há clamor que se iguala ao clamor de fome, não há clamor como o de fome, e de sede, nos desertos além, quantos homens perderam a vida por causa de sede, muitas histórias que eu poderia segurá-los a noite toda, com histórias verdadeiras sobre o deserto, o clamor de fome, ouça, é um grande clamor porque é um clamor angustiante, a pessoa está morrendo, e, oh, se conseguíssemos chegar a esse ponto, se esta nação conseguisse chegar ao ponto de assim estar faminta por Deus, ela está com uma fome que é pior do que a de nações como a Índia, que tem fome física. Esta nação está espiritualmente com fome. Mas depois de você ter fome por determinado tempo, isso chega a ponto de você nem saber mais que está com fome. Exatamente como estar com frio. Depois de chegar a certo ponto com frio, você fica com tanto frio, e depois de um tempo, você esquenta. E quando esquenta, você está morrendo. E esse é o problema hoje à noite. As igrejas ficaram tão frias que estão morrendo de frio e acham que estão aquecidas através de membros que estão morrendo espiritualmente. Morrendo. Não sabem disso. Finalmente, a pessoa deita-se para dormir e acaba nisso. Nunca mais acorda porque seu sangue congelou-se nas veias. Agora, com sede, Jesus disse, Meu sangue é de fato bebida. Se você tem fome da vida, com fome da vida, Jesus tem a única água que pode satisfazer esta sede. Vem de a mim todos os que estais cansados e oprimidos. Em Apocalipse, ela disse, Quem quer que tiver sede, venha às fontes da água da vida e beba de graça. Se você estiver com sede da vida e se qualquer um tem fome, que venha a Cristo. Se qualquer um tem sede, que venha a Cristo. Ele satisfaz a sede. Ele é aquele que satisfaz toda a nossa sede e fome. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.